AQUINHISMA 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 Você pode me ouvir? Você está com dificuldade em falar? Você pode me mover a cabeça? Só se você pode me ouvir. Você pode me ouvir. Você pode me ouvir. Você pode me ouvir. Muito bom. Como você se sente agora? Você pode me falar? O que é seu nome? Quando você foi nascido? Você pode me lembrar? Você pode me ouvir. Eu vou me ouvir. Você pode me ouvir. Você pode me ouvir. Eu preciso de você algo. Por favor, escute. Eu vou me ouvir. 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 Ah, try not to panic. You'll be alright. There now. Just test. How do you feel? It's been one week since you came, too. Now, let's try getting you out of that bed. Nurse. Don't worry. You've lost some strength, but we've been maintaining your muscle mass through massages. CPM therapy and EMS. Now, I need to explain something to you, but you mustn't be allowed. Nine years ago, you were injured. In an explosion. Upon examination, we discovered 108 foreign bodies embedded within you. In addition to shrapnel, we also found fragments of human bone and human teeth. Most of it was removed, but some of the fragments still remain. They are located near your heart and in your skull. Look at this. The fragments are lodged deep within your cerebral cortex. We couldn't give you an MRI, the metal, you see. But even if we were to extract it, you would most likely suffer a brain hemorrhage. Mental and physical impairment are unavoidable. However, your current status is not life-threatening. One more thing. This X-ray is on your upper body. You better look now. Best to understand your situation sooner than later. I know it's difficult, but please look down. It's best to see with your own eyes. Be brave. Nosokoma, Grigor. Try to calm down. Calm down. Please, calm down. It's gonna be okay. Yes, yes. Calm down. Yes. 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 É verdade, existem aqueles que desejaram que você nunca tenha se levantado. Você deveria estar morto, mas você não. Os wheels estão em movimento. Os inimigos estão em todo lugar. Nós devemos alterar sua aparência imediatamente. Se não, eu sinto que você não vai deixar esse lugar vivo. Isso é um mundo aberto, então há algo que precisamos cuidar primeiro. Eu vou mudar sua aparência. Nós não temos mais outro escolha. O que você parece, mas... Muito bom. Agora, vamos retirar essas bandagens. Hum, sua face está se levantando bem. Para te dizer a verdade, essas bandagens eram mais para sua proteção. Para te esconder de quem quer que você matem. As de hoje, seu nome é Ahab. Forget tudo. Your name, your past. Este é você, como você vive até hoje. Amanhã, ele se tornará um fantô. 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 O que aconteceu com a senhora? O que aconteceu com a senhora? Quem é você? Quem sou eu? Você está falando com você. Eu estou assistindo você por nove anos. Você pode me chamar Ismael. O que está acontecendo? O que está acontecendo? O que está acontecendo aqui na terra dos vivos? O que está acontecendo? O mundo quer que você... Vá-se, soldado. O todo o lugar está chegando. Precisa um pouco de pegar-me-me-up? Ok. Aqui. Não. Não é como um Digoxin para você voltar para o jogo. Vamos! Vamos. Vamos lá. Vamos. Vamos lá. Vamos. 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 O que é isso? Algo está chegando O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?